Tenho um belo terreiro, e de um endelo, um pouco até lá cima, e na colada, senhora do salveiro. Nosso país é belo, tem tudo a lhe chorar. E bem no mundo é tão lindo, é belo, é Portugal. Mas se viu a ver da senhora do alívio, eu vou ajudar hoje, eu tenho um belo terreiro. E se eu lhe dou um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. Temos paisagens tão belas, que se podem visitar. São os nossos governantes, é que nos andam a enganar. Vá, subiu a venda, senhora do alívio, eu vou ajudar hoje, que tenho um belo terreiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. A senhora do alívio, tudo é caminho e chão. Todos são cravos e rosas, plantados por minha mão. Vá, subiu a venda, senhora do alívio, eu vou ajudar hoje, que tenho um belo terreiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. A senhora do alívio, que vais a quem vos vai ver. Vá, subiu a venda, senhora do alívio, eu vou ajudar hoje, que tenho um belo terreiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. Esta gente de ponta da lima, é tudo bom, a gente. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. Eu sou assim a cantar, digo quadra engraçada. Você deu-me água quente, obrigado, é melhor que nada. E subiu a venda, senhora do alívio, eu vou ajudar hoje, que tenho um belo terreiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. Eu estou aqui a cantar, e canto bem aqui. Este homem que está aqui ao meu lado, a meia hora que vizes ali. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. A senhora do salveiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do alívio. E subindo um palco até lá cima, é imaculada, senhora do salveiro.